Olá, eu sou o Marcos Welbe, eu sou aluno da Estúdio Online e gestor de marketing e relacionamento na organização SEBA. Eu já trabalho há 16 anos com trade marketing, já trabalhei em várias empresas multinacionais e nacionais e há 8 anos eu venho desempenhando as funções de assessor comercial e gestor de marketing. Eu estou aqui para falar da minha experiência de aprendizado e o quanto o curso de marketing digital na Estúdio Online tem me auxiliado nesse processo de transição entre o Outbound Marketing e o Inbound Marketing. Em 2016 eu tive a oportunidade de conhecer esse centro autorizado Adobe e desenvolver ferramentas que hoje são imprescindíveis na minha rotina de trabalho. Na verdade, quem trabalha nessa área precisa de uma reciclagem de alto padrão para readequar-se ao mercado. É nesse momento que a Estúdio Online entra como um divisor de águas, porque oferecendo o curso de marketing digital, ela oferece os módulos de Facebook Ads, Instagram, Google Ads, Photoshop, Adobe Premiere e esses cursos são essenciais para o aprimoramento e a remodelagem do marketing em grandes empresas. Eu tive a oportunidade de iniciar o meu curso em 2016 e reciclá-lo agora em 2017. Hoje, no meu atual departamento, eu posso criar peças institucionais, comerciais e até mesmo publicitárias. Eu posso criar sites, blogs, eu posso promover conteúdo de alta relevância e atrair melhor o meu cliente. Eu posso trazer mais parcerias para o meu segmento, ou seja, com o curso de marketing digital, eu trouxe mais dinamismo para o meu departamento. Eu posso trazer mais parcerias para o meu departamento.